Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, a Sra. Secretária de Estado e também a toda a equipa que acompanha. Sra. Ministra, aconteceu algo muito estranho este verão e queria aproveitar esta audição no arranque desta sessão legislativa também para questionar-lhes sobre este acontecimento muito estranho. E antes desse acontecimento queria fazer aqui uma pequena cronologia do que é que disse em audição aqui na Assembleia da República em março de 2017. A Sra. Ministra deixou claro que o Governo da República não iria participar no procedimento do ferro para a Madeira, não iria participar também financeiramente nessa operação do ferro que liga o continente à Madeira. E houve todo este imobilismo do Governo Central, o Governo da região autónoma da Madeira, não ficou parado e em 2 de julho, a 2 de julho deste ano, foi inaugurada então a ligação entre Portimão e a Madeira. E qual é que é, não é, a surpresa deste evento estranho deste verão, que foi a 17 de julho, um evento mimético no porto de Portimão, onde a Sra. Ministra decidiu congratular com o chapéu alheio a própria operação de ferro e que liga Portimão à Madeira, dizendo, dizendo que esta ligação e felicitando que esta ligação assegurava o princípio da continuidade territorial. Senhora Ministra, eu trouxe aqui o artigo 10º do Estatuto Político-Administrativo para lhe relembrar o que é que é o princípio da continuidade territorial. E o cito. O princípio da continuidade territorial assenta na necessidade de corrigir as desigualdades estruturais originadas pelo afastamento e pela insularidade e visa a plena consagração dos direitos de cidadania da população madeirense, vinculando designadamente o Estado ao seu cumprimento de acordo com as suas obrigações constitucionais. A partir do momento em que o Estado Central não entra nem com um cêntimo para financiar esta operação, e isto sai da parte do orçamento regional, não é que o Estado Central não está a cumprir a continuidade territorial. Portanto, o Estado, a região autónoma da Madeira, teve que avançar, não houve nenhum cêntimo, e isto não é respeitar a continuidade territorial, porque o Governo Regional da Madeira teve que substituir ao Governo Central, tal como também fez a situação dos helicópteros também, que esta semana também ficou clara, é o combate aéreo também. E é a verdade, e é a verdade, e é a verdade, e é a verdade. Tenho a palavra.